Essa semana promete, hein? Essa semana tem juro americano nos Estados Unidos, decisão da nova taxa de juros da maior economia do mundo na quarta-feira, e aí os mercados ficam todos mais voláteis, porque o Banco Central americano pode sim dar uma sacudida grande nos ativos de renda variável. Mas bom, vamos por partes, estamos chegando no fechamento semanal do Bitcoin, vamos entender tudo o que está acontecendo. Se você está chegando agora, já deixa seu like no canal, por favor, isso é super importante para a gente crescer cada vez mais e levar a educação financeira para o Brasil. Compartilha com outras pessoas, se inscreve e entra no meu grupo do Telegram, hein? É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas, todos os dias análises gratuitas sobre o mercado. Entra aí, estou te esperando, o primeiro link na descrição do vídeo. Vamos lá direto já analisar como está a situação dos mercados, já abri o gráfico errado aqui. Eu estou vendo as apostas para a próxima reunião do FED, dia 27 de julho, nessa quarta-feira. 80, quase 80% do mercado acredita num aumento de 0,75%. Hoje a taxa está entre 1,5% e 1,75%, maior probabilidade de ir para 2,25% a 2,50%. Antes o mercado estava precificando uma alta maior, uma alta de 1%, tá? Mas agora só 20% do mercado acredita numa alta mais agressiva por parte do FED. A maior parte do mercado agora acredita que o FED não vai aumentar tanto os juros americanos. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que nós estamos no meio da temporada de balanços dos Estados Unidos. E nós vimos na semana passada como os resultados fracos, nós vimos na semana passada resultados muito fracos do Snap, puxaram a ação 40% de queda só na sexta-feira. E isso, claro, influenciou nas bolsas americanas, nas empresas de tecnologia como um todo e também no Bitcoin. Porque o Bitcoin tem sido analisado ou tem sido visto como um ativo de tecnologia. Então é importante a gente saber que nessa semana muitas empresas de tecnologia vão reportar resultado. Destaque especialmente, olha só, na terça-feira Alphabet, dona do Google, Microsoft, importante tecnologia. Na quarta-feira Meta, do Facebook, Spotify, também é importante analisar. Quinta-feira Apple e Amazon, que são gigantescas empresas de tecnologia na quinta-feira. Então, para destacar, terça, quarta e quinta são os dias mais importantes em que teremos divulgações de resultados nos Estados Unidos. E como eu mencionei, esses dias o mercado fica já mais a risco, porque as empresas de tecnologia puxaram grande parte da valorização pós-pandemia. Desculpa, não pós-pandemia, pós-março de 2020. E agora também estão puxando grande parte da desvalorização. Então, analisar o resultado dessas empresas, analisar se tiver um lucro, se esse lucro ficou acima ou abaixo das expectativas dos analistas, vai ser bem importante para essa semana. Então, eu destaco aqui o que a gente deve acompanhar nessa semana. Aqui uma fala da secretária do Estado de Tesouro Americano, a Janet Yellen, mencionando que os Estados Unidos estão, sim, em uma queda de alguns números, mas ainda não estão em recessão. E ela acredita que não é inevitável a recessão, ou seja, que ainda dá para evitar a recessão. E ela divulga aí que o mercado de trabalho continua muito robusto, e que esse mercado de trabalho robusto significa, provavelmente, que a economia americana não está em recessão. Aqui é a fala da Janet Yellen. Na minha opinião, não dá para acreditar muito nessa galera não, né? Porque essa galera acabou dizendo que a gente não ia ter inflação alta, depois a inflação era transitória, agora a inflação, já não sabem como lidar com a inflação? Foi a palavra do Jeremy Powell, presidente do Banco Central Americano. Então, não dá para confiar muito no que essa galera fala. Normalmente, acontece o contrário, inclusive. E o mercado tem, sim, analisado com possibilidade e probabilidade de recessão na maior economia do mundo. Bom, vamos continuar. Aqui eu vejo o gráfico do Bitcoin, gráfico diário. Veja como, eu estou olhando para a média móvel de 50 dias, essa azul, tá? E veja como o, ó, aqui alerta de queda do Bitcoin. Veja como o Bitcoin, ele está tentando, sem grande força, passar pela média móvel de 50 dias. Então, eu não vejo sinais aqui muito claros, muito convincentes de ficar acima da média de 50 dias. Ok, você pode argumentar. Poxa, Bernardo, mas a gente teve um fechamento aqui acima. Um, aí dois, três, quatro, cinco, seis dias acima da média de 50 dias. Ok, eu concordo, mas não está aquele fechamento bonito, né? Que fecha acima e aí nos próximos dias sobe. Pelo contrário, a gente teve esse fechamento aqui. No dia seguinte, a gente tinha que confirmar o rompimento, né? Do dia anterior. E veja como rompeu, mas no fechamento diário veio abaixo. Então, não teve, nós não tivemos aqui a confirmação do rompimento da média móvel de 50 dias. Porque você precisa do rompimento no primeiro dia, rompeu. E no próximo dia, você precisa de um fechamento acima do dia anterior para confirmar o rompimento. E foi exatamente o oposto do que aconteceu. Se a gente colocar aqui, olha, o patamar do rompimento da média móvel de 50 dias, nós não fizemos nenhum fechamento diário acima desse patamar. Então, só fechamento abaixo. Portanto, não temos nenhuma confirmação aqui. Não temos nenhuma sinalização de confirmação do rompimento da média móvel de 50 dias. Mais importante ainda, nesse momento, é a gente analisar a média móvel de 200 semanas. Essa média móvel aqui, ela foi perdida aqui em 13 de junho. Depois de ser perdida, o mercado entrou em uma lateralização. E agora, pela primeira vez, bom, a gente teve aqui uma tentativa de rompimento, bateu e voltou. E agora, foi a primeira semana em que o preço conseguiu passar acima da média móvel de 200 semanas. Mas, faltam 55 minutos para o fechamento da semana. E a indicação, olha, não é boa, tá? A indicação é que a média móvel está aqui. E, olha, ela está exatamente em 22,710. E o preço está em 22,555. Vou colocar aqui, 22,710 foi praticamente igual, 22,708, 22,710. E o preço está agora em 22,555. Ou seja, não temos também, nenhuma confirmação de rompimento da média móvel de 200 semanas. O preço rompeu, o fechamento é a parte mais importante e devolveu. Então, para mim, essa é uma outra sinalização ruim em termos de, olha, o Bitcoin tentou ir lá em cima e não conseguiu. E está voltando. Então, para mim, isso não é uma sinalização positiva em termos de movimentação do preço. Aqui eu postei, inclusive, em primeira mão no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, olha, se você não está no grupo do Telegram, entre no grupo agora. É o primeiro link na descrição do vídeo, porque todos esses gráficos eu atualizo em tempo real. Não em tempo real, mas eu atualizo ao longo do dia no grupo do Telegram. Por isso que você tem que participar. Então, entre no grupo do Telegram. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. E eu mostrava no grupo como o Bitcoin vinha formando esse padrão aqui, olha. O Bitcoin vinha formando esse padrão de fundo e topos mais altos, né? Então, era uma tendência clara de alta, tá? Fundos e topos mais altos aqui, tá? E aí, aqui também, bom, podemos considerar este topinho aqui. Podemos considerar aqui. Também que ele foi depois, né? Mas, enfim, era um fundo mais alto do que o anterior. Mas aí, o que aconteceu? A gente teve aí um topo mais baixo do que o topo anterior. Você consegue enxergar, né? Este topo aqui, mais baixo do que o topo anterior. Foi um sinal de alerta. Opa, alguma coisa tá errada, né? Porque você vinha uma tendência de topos e fundos ascendentes. E aí, esse topo não consegue passar por esse topo anterior. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá estranha. Aí, depois da gente fazer este topo aqui, a gente acabou fazendo esse fundo ainda, né? E eu falei, olha, se a gente romper abaixo desse patamar, configura-se pivô de baixo. E foi exatamente o que aconteceu. Topo, a gente rompeu aqui, fez um fundo. Fez um fundo aqui, mais ou menos, na mesma região. Um topo ainda mais baixo que o anterior. E aqui, um fundo abaixo do que o fundo anterior. E agora, a gente pode dizer, o Bitcoin veio numa região parecida. Veio numa região parecida. Eu posso considerar aqui que ele veio uma região, apesar de ser uma região, um topo duplo aqui, né? Não um topo duplo, mas uma região parecida. Continua abaixo do anterior. E a gente pode ver, eventualmente, o preço do Bitcoin buscando abaixo deste último patamar, confirmando um próximo fundo mais baixo, tá? E isso seria mais uma confirmação, mais uma confirmação de estarmos agora numa tendência de baixa no 4 horas, eventualmente, revertendo a tendência anterior. Então, vou deixar isso desenhado. A gente vai acompanhar se essa tendência agora de baixa vai se confirmar, tá? Já fez o pivô de baixo, mas, para a gente ter mais confirmação, é importante ver a continuação desse pivô de baixo. Veja como em outra métrica... Peraí que agora confundiu tudo. Olha, em outra métrica... Eita, lelê! Peraí, aqui... Aqui dentro... Eu estava vendo 4 horas, né? Aqui vendo no gráfico diário, veja como é muito clara a tendência no semanal. No semanal e no tempo gráfico maior, né? Então, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. A princípio, um topo mais baixo agora, tá? Qualquer coisa que é abaixo desse 31, 32 mil é um topo mais baixo. Aqui a gente até chegou a fazer, olha, topos mais altos, né? Então, esse topo veio até acima desse topo anterior, esse topo veio na mesma região, esse topo veio acima dos topos anteriores, mas globalmente, esse topo veio abaixo desse topo, abaixo desse topo histórico. Então, fazendo cada vez mais topos e fundos descendentes. Isso é importante da gente observar e da gente acompanhar nos próximos dias, próximas semanas. aqui aquela nossa cunha, eu mostrava essa cunha justamente como ela teve uma tentativa de rompimento, não teve a confirmação da tentativa desse rompimento, tá? Se a gente colocar no gráfico diário, olha, mesma história. Rompeu a cunha pra cima, não conseguiu fechar acima desse patamar de rompimento, e aí, agora o preço volta pra baixo aqui nessa cunha, o que não é positivo. E aqui aqueles nossos grandes... Tá mudando o gráfico, não sei porquê. Aqui aqueles nossos grandes suportes do Bitcoin no semanal, pra mim, isso tem cara de continuação da tendência de baixa, tá? Pra ir pra próxima região de grande suporte, que talvez seja a última, a região dos 11 mil dólares, 10 mil dólares, é a próxima grande região de possível suporte pro Bitcoin. Tinha também esses canais de baixa do Bitcoin, mostrando claramente a tendência de baixa, e veja como a gente tá agora encontrando resistência no gráfico semanal, justamente nessa metade aqui desse grande canal, tá? Esse canal que foi duplicado pra baixo, e pode sinalizar também essa grande resistência. Nessa semana, estamos aqui no gráfico em julho, nessa semana temos vencimento das opções, e o Max Payne, desse vencimento de 29 de julho, está em 23 mil dólares, que é exatamente mais ou menos onde tá o patamar atual. Veja como nós saímos ao longo do tempo, lá, olha, no começo, em maio, tava na região aqui dos 30 mil dólares, junho, caiu pra 26 mil dólares, começo de julho, caiu pra 25 mil dólares, meio de julho, caiu pra 24 mil dólares, e agora caiu pra 23 mil dólares. Mostrando como o mercado está potencialmente ficando mais bearish, o mercado ficando mais pessimista com toda essa movimentação aqui do Bitcoin, tá? Nossos gráficos de gaps, gaps de altas e gaps de baixos, o Bitcoin não fechou completamente ainda, é o gap dos 18 mil dólares, então eu acredito que a maior probabilidade é a gente continuar aqui numa tendência de queda até fechar os principais gaps e depois começar a reversão no semanal, tá? E aí eu digo e mostro justamente este fator ou este gráfico, esse gráfico nos mostra a retração do Bitcoin depois da grande queda aqui do começo de junho, o Bitcoin está fazendo um respiro, bateu justamente na retração de 50%, não conseguiu passar ainda e está apontando para baixo. Se isso acontecer, vai ser muito parecido com o que tivemos em outros momentos, tá? Em outros momentos tivemos, por exemplo, aqui, olha, o Bitcoin veio aqui, tentou na alta, tentou subir, bateu exatamente na retração de 50% e afundou mais. Se a gente pegar aqui esse movimento maior no semanal, veja como o Bitcoin veio nessa grande queda, teve uma grande queda, teve um respiro, bateu exatamente na retração de 50% para afundar mais. Então a retração de 50% tem funcionado muito, muito, muito bem para a gente analisar os movimentos do Bitcoin. Olha aqui, esse outro preço veio aqui embaixo, subiu exatamente na retração de 50% antes de afundar mais. Então a retração de 50% tem funcionado de forma brilhante, brilhante, brilhante para a gente encontrar as resistências do Bitcoin. E se tudo estiver certo, então nós teríamos agora o início de um próximo movimento de baixa. E por uma extensão de Fibonacci, se a gente analisar, essa extensão poderia vir aqui mais ou menos entre 78%, 100% lá para os 14, 13 mil dólares. Então vamos acompanhar que isso é importante. Próximo passo aqui do Bitcoin, quero destacar que nós não temos no gráfico das baleias, no gráfico das grandes instituições comprando Bitcoin, nós não temos nenhuma sinalização de reversão. Não vemos as baleias comprando, as baleias estão reduzindo, na verdade, suas posições em Bitcoin. Estão cada vez menores as quantidades de baleias com Bitcoin nesse momento, o que é mais um fator para estarmos atentos. Atentos! Antes de eu ir para o Ethereum e falar de Ethereum, Cardano e Matik, quero dizer que você pode dominar os gráficos, você pode entender todas as análises que eu faço e você pode conhecer e aplicar a minha estratégia Marci, a minha estratégia de investimentos em criptomoedas. Para isso, é só você entrar no treinamento Dominação Gráfica, é o segundo link aqui embaixo na descrição do vídeo e muito conteúdo prático para você investir e entender tudo sobre análise técnica e tudo sobre as minhas estratégias. Sete dias de garantia, se você não gostar, é só solicitar o reembolso integral. Vem para o treinamento Dominação Gráfica que você vai gostar muito. Segundo link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos para o Ethereum. Ethereum, claramente mais forte do que o Bitcoin, encontrando um pouco de resistência agora na região que anteriormente era suporte e vai ser bem importante analisar os próximos passos do Ethereum. Aqui no gráfico diário, a gente vê que o Ethereum conseguiu passar por 50%, 61%, mas está batendo agora bastante cabeça na retração de 78%. É uma retração também importante. Veja a conversão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias batendo cabeça aqui nessa retração sem conseguir superar. Importante a gente acompanhar. Cardano, nenhum sinal de reversão. Está no semanal. Cardano continuou muito feia a situação de Cardano. Não chegou nem na retração de 38%. Então Cardano, para mim, continua muito feia. E Matique, Matique claramente tem uma alta muito, muito relevante. Aqui dessa queda, Matique chegou a bater 216% de alta. Então uma alta muito relevante. E a gente está tentando, Matique está tentando fazer a reversão das quedas a partir de abril. Precisa fazer fechamentos acima de 61%, 0,92 centavos de dólar. E aí, hein? Como que está a sua visão para o Bitcoin, para as criptomoedas, para as próximas semanas com reunião do Fed? Como que você está enxergando tudo isso? Comenta aqui embaixo e me fala a sua visão. Não se esqueça de entrar no meu grupo do Telegram, primeiro link na descrição do vídeo. Entre para o treinamento Dominação Gráfica, garantia de 7 dias, integral caso você não goste. Deixa o link para a Dominação Gráfica que está no segundo link aqui embaixo. Deixe seu like, compartilhe com as outras pessoas e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, um abraço e tchau!